E eles responderam a Jesus Nazareno. Pois Jesus respondeu, já com isso sou eu. E é a mim, e procurais, e então deixares que eles se acertem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha de tudo. Não perdi nem para que ele se confiasse. Simão Pedro, que trazia uma espada com o símbolo, puxou o dedo e abriu o seu sacerdote, cortando-lhe o dedo direito. O nome do cérebro era Paulo. E então Jesus disse a ele, O arco é o arco? Não vou beber o arco? O arco é o arco? Então, os soldados, os comandantes usuários, judeus, preveram a Jesus e o amarraram. Conduziram o primeiro arco, que era o sopro do Caifás, o sub-sacerdote aquiliano. Foi Caifás, que deu aos dedos, o sub-sacerdote. É preferível que um só conta pelo povo. Simão Pedro, e um outro discípulo, seguiu Jesus. Esse discípulo era conhecido dos homos sacerdotes. Entrou Jesus no pátio dos homos sacerdotes. Pedro, como forrado, era pecador. Então, o discípulo, que era o discípulo do sub-sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para ali. A criada guardava a porta de sangue. Não pertences também ao discípulo desse homem? E ele respondeu. Não. Os empregados, os guardas, fizeram com o pátio. Ele estava aquecendo. Pois fazia frio. Pedro, ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, os homos sacerdotes, que levou a Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Eu falei a sua guarda de sangue. Ele sempre nasceu na roca. E no tempo de todos os poderes. Cada família de sangue. Porque vem de nós. Pelo menos, aos palmeiras de sangue. É exato o que eu disse. Tua Deus Jesus falou isso. Um dos guardas que além de estar, deu uma multilada de sangue. É assim que respondes ao seu sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se eu irá te conviver em mal. Mostra-lhe o que ele. Faz-lhe o que ele. Por um pedra de paz. Então, nasce. De Deus Jesus amarrado para caivás. Os outros sacerdotes. Se eu irá te conviver em mal. Na mesma hora. O lugar. De caivás. Levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã a cedo. Eles mesmos. Não entraram ao palácio. Para não ficarem juntos. E para poder remover a casa. Então Pilatos saiu ao encontro deles. E disse. Que a cruzação apresentais sobre os homens. Eles responderam. Se não fosse como ele. Não devem nos entregar a gente. Pilatos disse. Tomai-o com os dedos. E julgai-o em acordo com a nossa lei. Hoje o Deus. Eles responderam. Nós não podemos completar nem a morte. Assim se realizava o que Jesus surgiu. Significando. De que morte era o que Jesus surgiu. Então Pilatos. Entrou de novo no palácio. Chamou Jesus. Perguntou-lhe. Tu és filho de Deus. Jesus respondeu. Estar no céu. Isso para ti mesmo. O outro. Você recebeu a Deus sobre mim. Pilatos falou. Por acaso sou o teu? O teu corpo. Deus os sacerdotes. Então. Jesus respondeu. O meu rei. O meu rei. Não acredito. Se meu rei não fosse. Se meu rei não fosse. Estar no meu quarto. Terei tentado nada para que eu não fosse. Entrei em algum lugar. Mas. O meu rei não amei. O que é o meu rei? Pilatos disse a Jesus. Então. Tu és filho. Jesus respondeu. Tu és filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. E vivo ao bom do meu. Para isso. Para dar-te a ser uma verdade. Eu sou filho. O meu rei. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Mas. Exigir em vós o susto. Que pela paz. Eu sou o teu preso. Quereis ser o teu sol do rei. Deus. Então. Começaram. A me encarar de novo. E. Exigir em vós. Barrabás. Barrabás. A me adiantou. Então. Pilatos. Doutor. De lá. Juntos. Os soldados. Cresceram. Na coloa de espinho. E a colocaram. Na cabeça de Jesus. Vestiram. Um manto bebeiro. Aproximados. Ele. Existiam. Viva o rei. Os judeus. E davam. Eram perguntadas. Pilatos. Saiu de novo. E disse ao Deus. Olhe. Eu. Eu. Tava. De fora. Diante de vós. Para que sabais. Que não encontram. Me deprimiam. Então. Jesus veio para fora. Fazendo a coloa. De espinhos. E o manto bebeiro. Pilatos. Disse. Eis o homem. Quando viram de Jesus. Os sumos sacerdotes. Dois guardas começaram a cantar Crucifica-nos, crucifica-nos E lá nos escondeu Levai-lhe com as minhas Para nos escutar Pois eu não encontro mil e pinhão Hoje o Deus escondeu Nós temos uma mulher Segunda essa mulher Ele deve comer Com esse preço de Deus Ao ouvir essas palavras E lá ficou mais medo ainda Entrou a vez em falar Só perguntou a Jesus De onde és tu? Jesus ficou calado E não lá disse Não me respondes Não sabes que tem autoridade Para te escutar E autoridade para te explicar Jesus respondeu Tu não terias autoridade Para te mostrar de mim Se ela Não terias autoridade Que vem de morte E contato Tem curto a mim Por causa disso Pilatos Cultura-nos Para Jesus Margem de Deus E dá Se soltas desse homem Não és Não terias autoridade Tudo orçamento Tudo orçamento Que é o 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 que é a Jesus Por volta do meio-dia, Pilatos disse ao Deus, eis o nosso rei, e eles também gritavam, Glória, glória, crucificam, Pilatos disse, eis o nosso rei, os todos os sacerdotes responderam, Não lembro de um outro rei, se não as pernas, então Pilatos, eis o nosso rei, eis o nosso rei, Jesus tomou a todos os outros nomes, e saiu a um lugar chamado Calpá, e em Maragô, Ali os ficaram outros dois, um de cada palavra, e Jesus o livre, Pilatos, na doente, escreveu o letreiro, e colocá-la na cruz, e ele está no livro, escrito, Jesus Nazareno, o rei de Deus, muitos judeus, puderam ver o letreiro, Porque o lugar em que Jesus os outros ficava, ficava perto da cidade, O letreiro, estava escrito em hebraico, latim e grego, Então, os sacerdotes, como Deus, disseram a Pai, Não externa o rei de Deus, mas sim o que ele diz, eu sou o rei de Deus, Pilatos respondeu, o que que ele, eis o rei, eis o rei, Depois, os ficavam juntos, os soldados, e a gente não são louco, Uma parte para a casa, uma parte para a casa, Quanto a única, essa era descida sem postura, Que peça única, de alto e baixo, Dissaria, disseram o rei de Deus, Não vamos dividir a caminha, tirem-nos da sorte, para a rede vencerá. Assim se cumpriu a estrutura que disse, repartiram em si as minhas vestes, e lançaram as sortes para a minha caminha. Assim procedeu os soldados. Perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Péuvas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela, o discípulo que amava, disse a mãe. Mulher, esse eu e o filho, depois disse ao discípulo, esse eu e o filho. Dessa hora de manchar, o discípulo aborreu para o Senhor. Depois disse, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que as duas se cumprissem até o fim, disse. Dei meu Senhor, havia uma jarra cheia de vinagre. Amava, amava, mas foi de meio de vinagre, e levava a volta de Jesus. Ele cantou o vinagre e disse. Tudo o que está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Não seneria de vinagre. Amém. 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 O corpo de Deus, é a vida de nada, só tira a esperança, e mora a esperança. Irmãos e filhas, nós estamos procurando hoje, na sede da feira sarta, treinamento, liturgia da palavra. Há a esperança da cruz e a distribuição da comida. Hoje, todos nós sabemos, não se celebra a missa em nenhum lugar, na sede da feira sarta. Por que mais? Porque Cristo morreu. Por isso que vocês perceberam que o nome é 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 que o nome é. Ele tinha cemeração, não é verdade, é somente é oração. Nós vamos a alterar um pouquinho a sequência A sequência é liturgia na palavra, a oração da Deus, o comunhão Nós, liturgia na palavra, a comunhão e depois a adoração da Deus Em esta época, caseta velha santa, há muitos símbolos Vocês perceberam que está o governo dos santos? Para dizer, o mito é que a reflexão profunda pela morte de Cristo Mas ao mesmo tempo, uma reflexão que nos leve a navegar Nesse sentido, entendeu? Eu gostaria de me apoiar nessa tarde Nas palavras do Senhor de Deus Nas sete palavras O que que Ele quis? Qual que era a razão, a intenção? O que que a minha vontade traz de uma frase? Eu não sei se você já teve a oportunidade de abrir o momento dos braços Eu não sei se você já teve a oportunidade de abrir o momento dos braços Eu não sei se você teve a chance de escutar as outras frases de alguém que morrer perto de você, como Deus diz. Mas tenho certeza que, quando a Benissá percebeu seus últimos instantes, aquela frase de um ritmo significado pelo passado dos tempos. Ela se preenche de muitos e de muitos significados. Por isso, a primeira frase de Jesus, Mateus 26, 46, nos diz em Pérdula a obra, Nome, exclamou Jesus e vai a favor de você. Ele diz que a Márcio 4 diz, Se estou eu, meu Deus, meu Deus, por que me salvarás? Aqui Jesus está me trazando o sentimento da Márcio, por dentro de colocar os pecados no mundo sobre ele. Poderíamos colocar motivos políticos, do poder, motivos, econômicos, nada público. Esses são motivos de outros que não reconheciam em Jesus, reconheciam em Salvador. Mas com o antigo anel, é a qual ele, a sobre, a cruz, nossos pecados. Os meus e os deuses, os meus e os meus pais, dos meus pais, dos meus amigos, de todos aqueles que nos vivem. A única razão que é na qual é Jesus, aceita-nos e por nossos pecados. Mas como Jesus explica aí, essa frase, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é uma frase. São frases que todos usamos, em certos momentos difíceis, de solidão existencial. uma doença, que nos coloca na cama, para nos cuidar, vários anos. Quando há quem faz um exame, ou um óvulo, faz um avião, esse período, entre um período da, veamos, de um pequeno, e uma pequena parte do nosso amor, apesar de nos cuidar, esse período, a gente se sente sozinho. Quando a gente tem um serviço, de mais de uma hora, e você tinha alguma, mas esse é um projeto, com esse salário, da lá, do artigo das tuas nomes, o projeto de escudo, do filho León, do pessoal, ou quando você, pisa na porta, de uma forma rápida, e cada um, começa a mirar as costas, ou por uma, difamação, ou por uma coisa, que realmente não percebe. Senhor, por que você, permite isso? Há uma frase, que chama-se assim, a angústia e emocional, e Jesus, como diz São Paulo, igual que Deus, mas que Deus, mesmo que Deus, que Deus, e Jesus, que Deus, que Deus sabe. Por que Deus? para um de nós. Por que, Senhor? Então, a frase que vamos falar com Cristo, quando vimos uma frustração, um fracasso, quantas vezes ele vai fazer? Essa sensação, quantas vezes ele fechava as portas à procura do meu creme? Essa sensação de não ser aceita, de não ser recebida, de não ser ameaçada. Senhor, Senhor, por que não há mais paz? Esse é o primeiro maior momento da vida, e o mesmo que eu fiz na cruz. Segura a mão de Deus. Segura a mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Não tem a serra de longe, e não morres para trás. Segura a mão de Deus. A segunda palavra, que Nosso Senhor disse na luz, Lucas 23 e 34. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Aquele que nos significava de Deus. Não é mais ciente da expressão do que está a ser. Porque não nos conhecê-la como Messias. Sua ignorância da verdade humana, não significava que merecia a Deus. E a oração do Cristo ver, ao bem do seu escargo, tem uma expressão da compaixão ilimitada da graça da vida. Quando Jesus usa essa frase. Ah, não sabe por que não sabe o que faz? Não só que Jesus sabia. Porque estamos fazendo interesses próprios. que nos convidados. Virados. Para que ninguém nos junte da pele. E nos amas. Guardar, virar o seu poder político e conosco. Os parisetas, os anciãos, os sumos sacerdotes. do mesmo monofilco dentro eles foram protegidos por isso que sabiam que estavam passando e o povo, o povo você esquecerá que ele é remonha cura não somente agora, mas aqui na época de Deus isso tem um nome, tem um nome agora significa ser ingrato e garantido Jesus sabia, mas sobre o sepulho ter a maturidade espiritual não somente a maturidade mágica que é capaz de perdoar que não é capaz de obedecer perdão olha, como diria em São Paulo só quero fazer um parabenho se construímos uma igreja, vir com um mato, a louça se não tem a mão, se não sou capaz de perdoar posso falar da minha irmã dos santos posso ter toda profecia, todo o tempo que dá com as palestras mas se não sou capaz de perdoar posso ter toda profecia, todo o tempo que dá com as palestras posso ter toda profecia, todo o tempo que dá com as palestras posso ter que perdoar como o Senhor nos ensina a cruz com o rio de Jesus e 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 os outros Aqui a dor vai apresentar a novação crucifica Solta-la com a raça Jesus foi capaz de perdoar Eu pergunto Aqui ainda não se devemos perdoar Mas é um ponto do coração Quem ainda está com uma unha travada Não meu bem, mas meu coração É verdade que essa pessoa não merece o perdão A Jesus A desagir dos outros não merecia A ser de dor É verdade que essa pessoa não merece o perdão Se a luz desagradou Cristo desagradou O mundo pode até A fazer com você chorar A gente quer que está aqui no mundo 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 A gente quer que está aqui no mundo